No palco do SESI, Thiago Rossato Triun, com a música Iguaçu, um apanhado das canções clássicas do Brasil, Argentina e Paraguai. No piano, o mineiro Marcelo Correia, na gaita ponto, Thiago Rossato e na voz, Sofia Goulart. Eles vieram de Foz do Iguaçu, onde não pode faltar o tango. Também não pode faltar o tiamamé. Do Paraguai vem a tradicional palomita blanca. A música que se tornou patrimônio da cultura sul-americana. A harmonia do piano e gaita para esta versão de Mercedita. O cancioneiro brasileiro não poderia ficar de fora. O Tico-Tico no Fubá, com mais de 100 anos de história, ganhou versão fronteiriça. A releitura do sucesso de Gonzaga, Aça Branca. E a milonga gaúcha mais conhecida, milonga para as missões de autoria de Gilberto Monteiro, também ganhou versão piano-gaita ponto. Música Música Amém.